Próximo ano, a comandante chama, peraí Ele o mea! Penelente! Te-am te rog, să nu faci prostii Eu nu-ți bloz, camintelon În tine de mine, din noi, pentru că tu ești Super na mea! Oh! Eroina! Oh! Eroina! Oh! Eroina! Ai câștí trebuia gremi o? Oh! Eroina! Oh! Eroina! Oh! Eroina! Sim, 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 sim A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou dar no secar, se não for apotecar E a vida estiva, e o nome da safar Não tive o tênis, vou passar na bala E a barra, o pânico da vela, o pânico da vela Não tive o tênis, vou passar na bala E a barra, o pânico da vela, o pânico da vela Pânico da vela, o pânico da vela Pânico da vela, o pânico da vela É um grande aplauso para o organizador e o pânico da vela Para ele, a gente vai sair em sucesso em cada setembro! Agora, você sabe que em qualquer evento é muito mais frumos com o público super! Aplausos para o público! Você está working with a breath! Aplausos para o público! 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 Mas não tem um pouco, não tem um fio E se você não me importa Eu vou ver se estima que eu vou ser Ainda, ainda, ainda vim na peina Ainda, ainda, ainda vim na peina Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?